Agora a gente fala sobre o Festival de Inverno 2024 de Campina Grande, que tá com inscrições aí pra oficinas de graça. Vamos até Campina ao vivo, é, por lá a gente traz as informações, inclusive já tá quase tudo pronto, inscrições abertas aí, oficinas, workshops, traz os detalhes. Rafa, cadê você? Boa noite. Oi, linda, boa noite a você, a todo mundo que tá aqui com a gente. Pois é, são quase 50 anos. Essa é a 49ª edição do Festival de Inverno. Começa amanhã com muita música, cultura, arte, cinema, circo. Além da programação cultural, que vai acontecer em vários pontos da cidade, há também a possibilidade de crescimento pessoal para quem quer experimentar das artes. Isso por meio das oficinas e também dos cursos que são ofertados durante a semana do festival. As vagas são limitadas, então é importante aí, você que tem interesse, prestar bem atenção e escolher a sua. Por quê? É muito fácil. A inscrição é feita pelo link, né, do formulário que está na página do Instagram do festival. Festival Inverno CG. E aí são inúmeros cursos nas mais diversas modalidades, gêneros para você que tem interesse. Entre eles, oficina de dança e resistência, oficina corpo vivo, corpo adentro, tem também o estudo do corpo, movimento das danças urbanas, tem também um workshop sobre palhaço, um ofício, tem também a oficina, né, Mapa Mundi pessoal para ator, contador de suas memórias e oficina de dramaturgias da carne. Muito contexto relacionado, né, ao tema desse ano, que fala sobre as artes da ciência da vida humana e aí todo mundo está convidado para participar. ou da programação cultural gratuita em vários pontos da cidade ou dos cursos oferecidos pelo Festival de Inverno. Linda. Ok, Rafa. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.